Terra Pecuária, oferecimento Genética Aditiva, Fazenda Campareno, Terra Brava Agropecuária, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamin, Nelore Cometa, Nelore Magda, Fazenda Reata, Nelore AZ, Agropecuária Santa Nazaré, Fazenda São Lourenço, Genética BR, Vita Sal, V3 Genétiques, Metra, Industrial, Cindy Castilho, Cindy Porangava Felipe Cury, Cindy J. França, Cindy Nelore Pintado AT, Nelore Pintado PO, Hélio Correia de Assunção, Nelore Zeus. Olá, mais um Terra Pecuária começando. Você é nosso convidado para não perder nenhum instante dessa programação. Teremos os preparativos para os leilões que a Fazenda Camparino promoverá. Os detalhes do leilão Reserva da Primavera, Nelore Magda. E ainda, como a Terra Brava se organiza para o seu último leilão do ano. Tudo isso começando agora! E a nossa edição de hoje inicia direto da Fazenda Camparino, acompanhando os bastidores para os últimos eventos do ano da marca. Serão os dias 28 e 29 de outubro os leilões Genética Camparino e Bezerras Camparino, com a qualidade já reconhecida do seu José Humberto Vilela e equipe. Acompanhe mais detalhes da nossa reportagem. Com esse cenário aqui ao fundo, eu nem preciso dizer aonde eu estou. Já é característico aqui dessa fazenda. Mas sabe com quem que eu vou começar essa entrevista? Com a pessoa que logo quando você chega, te recepciona de braços abertos. Eu estou falando da Dona Edilza. Ela que está sempre ao lado aí do seu Zé, né Dona Edilza? Como que é caminhar junto aí ao seu Zé? Minha filha, eu vou te falar. Eu comecei a namorar o seu Humberto, tinha 20 anos e ele tinha 23 anos. Então faz muitos anos que eu venho. E eu estudava lá em Ribeirão Brito. E aí quando era férias eu ia para o Tua Itávara. E o seu Humberto estudava lá em São Paulo. Aí ele largou de estudar. Só depois de casado que ele me contou por que eu tinha vindo embora para a Tua Itávara, para o Humberto estudar. Porque o dinheiro que tinha lá não dava para viver. Então a nossa vida foi desse jeito, tudo controladinho. Com começo e fim. Aí com 23 anos, eu tinha 20, o Bé tinha 23, nós casamos. E aí um belo dia, minha filha, meu primo que morava aqui em casa, virou para o Zé Humberto assim. Não, eles vinha para o Mato Grosso, Mato Grosso tem largueza. E eu pensei, gente, mas onde será Mato Grosso? Quando eu cheguei aqui de noite já nessa fazenda, menina de Deus, era tanto cochete, que eu falei, não é possível o Zé Humberto levar a gente para um lugar desse. Matos, tudo mato. Menina, mas depois que nós começamos a trabalhar nesse Camparino, aqui é meu lugar. Eu não tenho outro lugar para mim. Olha, retrasada. É aniversário do Zé Humberto de 80 anos. Aí eu peguei e falei para ele assim, vem, vou fazer uma festa para você. Depois você sabe, porque eu não gosto disso. Aí eu falei para ele, então já que você me gosta, vou fazer para mim mesmo. Aí ele riu, menina, mas vieram todos os meus amigos que eu fiz aqui no Mato Grosso. Aí quando foi lá, eu arrumava esse bolo e chamou o Zé Humberto para cantar parabéns. Aí cantou parabéns, tem. Tinha bolo e tinha vela. Aí o Zé Humberto soprou a vela, acabou de soprar a vela, e ele puxou e deu um beijo na boca. Aí eu estou rio demais. Eu sei se é amor para o resto da vida. Amor. Um sentimento que transcende o tempo e cria raízes profundas no coração dos que aqui vivem. Amor que se cultiva a cada amanhecer e se nutre a cada entardecer. Nessa fazenda, a pecuária é mais do que um negócio. É uma paixão que se herda, que se ensina, que se compartilha. Seu Zé, mais um leilão, machos e fêmeas da Fazenda Camparino. É muito gratificante fazer aí o último remate com vocês no ano, né? É. Até que enfim chegou o último, né? Isso é um... Dá um trabalho para a gente muito grande. Nossa, quem encontra não sabe o trabalho que se dá, né? Desde o bezerro da Céia até a operação filmagem. Graças a Deus está encerrando o ano. Mas essa é a etapa. Agora eu vou pedir para a edição colocar aí no site da Camparino. Tem três pontos muito importantes aqui dentro da fazenda, que é a visão, missão e valores. A Natália e o Matheus vai comentar um pouquinho sobre eles. O meu avô e minha avó sempre deixou isso muito claro. Acho que todas as pessoas conhecem ele como um selecionador nato. Então a nossa missão é entregar um produto geneticamente superior, seja qual for a raça. Então aqui a gente cria Nelore, padrão Nelore Mocho, Gir, Sindy, quarto de milha e até os porquinhos carunchos, que são os mais famosos do Brasil. Isso está no nosso sangue e ele transmitiu isso muito bem a nós. Então é um processo de seleção que vem há mais de 60 anos. Então nossa missão é entregar uma genética superior àquele cliente, seja qual for o estilo de pecuária que ele esteja inserido. Os nossos valores são a responsabilidade que temos com os nossos clientes, com os nossos amigos e a responsabilidade com os nossos animais, aquilo que a gente está ofertando no mercado. Além disso, uma coisa que aprendemos muito bem é o respeito com as pessoas de forma em geral. Não só com os nossos clientes, mas com os nossos colaboradores aqui da fazenda Camparino também. A nossa visão é como uma frase do meu avô diz, ele fala que o melhoramento genético é infinito. Então a gente sempre preocupa em diminuir intervalos de gerações, usa precocinha, faz FIV, trabalha com três programas de melhoramento genético, faz ultrassom de carcaça, ultrassom testicular com a turma da Procriar. Então a gente sempre busca estar evoluindo. Roberta Gestal e Fernando Carvalho estão aqui presentes e quando eles se juntam é o momento de você pegar a caneta, o caderno ou anotar no celular tudo o que eles têm a dizer sobre esse leilão. Fernando? São vários animais disponibilizados ao mercado, então é o momento certo de investir. Com certeza. Esse é o leilão mais tradicional da fazenda Camparino, onde a gente coloca em oferta mais de 300 fêmeas, o mais alto nível, que já é essa tradição desse leilão, entre novilhas e zirras, que é o forte do nosso leilão, doadoras. Então assim, é um leilão muito aguardado, porque todo ano o São José abre as porteiras aqui da Camparino, para a gente colocar essa oferta aí com quantidade e qualidade. E também os reprodutores, mais de 120 reprodutores, 300 fêmeas, é o que há de melhor dentro da seleção Camparino, nós vamos encontrar nessa grande edição. E teremos uma surpresa aí nesse leilão, vai ter a venda de Cindy também. Uma oferta especial da raça Cindy, são fêmeas também tiradas aqui da cabeceira do platel Camparino. O foco desse leilão também são as zirras e as novilhas jovens, é um platel que o São José vem desenvolvendo aí da raça Cindy já há muitos anos, sempre fazendo um cinto diferenciado. A gente fala que até o Cindy aqui na Camparino é diferente, então fique ligado, porque essa edição está completa. Então eu convido a todos a estar conosco, com a Carvalha sexta dia, Melhora Mais, toda a equipe da Fazenda Camparino nos dias 28 e 29 de outubro. Agora nosso passeio é Carlinda no Mato Grosso, para acompanhar os bastidores do próximo remate do Nelore Magda. É o leilão virtual Toros Reserva da Primavera Nelore Magda. Com certeza todo o critério avaliativo da família Piscinate sendo disponibilizado ao mercado. Quer mais informações? Acompanhe com a gente. Tradição, substantivo feminino. Que significa costume, transmitido de geração em geração. Aquilo que se faz por hábito, herança cultural. Na etimologia da palavra, no latim, chegamos até o ato de entregar. Na Nelore Magda, podemos aderir a todas essas explicações. Mas não podemos esquecer que existe ainda a paixão de uma família que está sempre unida para encarar com muita fé todos os obstáculos. Com a garra de quem olha para trás e hoje pode agradecer. Seu Valdemar, o senhor e a dona Cleide tem uma história de muita luta juntos. A família lá atrás desbravaram essa região aqui. A gente vem no caminho aqui para essa fazenda e a gente percebe que cada coisinha conquistada é de um valor imensurável. Porque foi muito assim, foi no suor, de pouquinho em pouquinho, de grão em grão. E hoje toda a família envolvida, cada um no seu setor, o Evandro, os irmãos. Isso é uma vida, é uma luta que a gente vem fazendo, vem de pouquinho em pouquinho, vai guardando alguma coisinha, vai reforçando, vai fazendo, vai melhorando, vai trabalhando. É o jeito nosso, da família, né? E hoje, nós não vem nada de berço não, nós é no suor mesmo. A gente chegou aqui no nosso nó, você sabe que foi muito, faz muitos anos. A gente vem conquistando, vem trabalhando e hoje, eles, eu, tenho meus filhos, já sou, já sou, tenho bisneto, né? E então eu sou assim, sou uma pessoa realizada. Realização que se torna combustível para selecionar com afinco de safra em safra. Não é à toa que hoje, a Nelore Magda é um dos projetos que são uma referência no Mato Grosso, produzindo animais de excelência no Nortão, com tecnologias que levam confiabilidade ao mercado. Nós fazemos intra-rebanho, então a gente sempre, ao desmame, nós estamos pesando a mãe e o filho para ver qual é a porcentagem que está entregando hoje, né? A correlação peso mãe e filho, então essa fêmea precisa ser extremamente funcional, além de ter raça, de ser um animal, a gente gosta de um animal mais baixo, mais perto do chão. E na parte do macho, mesma coisa, o animal que entrega precocidade, o animal que entrega fertilidade, o animal que vai entregar peso. Vocês participam da confraria da Carcaça Nelore? A confraria, ela tem crescido, tem se firmado como um, não só um nicho, né? Mas realmente como um projeto que vem para contribuir com a produção de carne dessa raça tão fantástica, essa raça zebuína, que a gente fala que é a raça mãe do Brasil aqui hoje. Então, essa participação de vocês, usando ultrassonografia de Carcaça, ajuda a direcionar muito também, né? Nas tomadas de decisões, né, Evandro? Ô Isa, a confraria, para nós, foi uma felicidade muito grande. A gente está falando do animal que ele é medido, através da ultrassonografia, do que ele é. Ele não tem, por grau de parentesco, não é por acasalamento, ele te dá um dado do que ele é. Se ele tem um aol grande, o aol por 100% dele é bom, se ele tem marmoreio, ele é do animal. E tudo que a gente faz hoje na pecuária, ela, de uma certa forma, vai se resumir ao consumidor, vai se resumir ao prato. E você descobrir dentro da raça mãe, dentro da raça que a gente ama, de coração, que é o Nelore, que esse animal também tem condições de expressar isso, porque no começo, lá atrás, todo mundo dizia que não. Nelore não tem acabamento, Nelore não tem marmoreio. E a gente está provando que sim, que tem sim. Basta você selecionar, basta você fazer ultrassonografia, você acasalar, e você vai tendo cada vez mais indivíduos com essas qualidades de carne. Nos preparativos para o leilão virtual Touros Reserva da Primavera Nelore Magda, os investidores podem se preparar para escolher de olhos fechados, lotes especiais. Serão 80 reprodutores, com uma média de 25 meses de idade, 39 de CE e 700 quilos. Todos com avaliação pelo PMGZ e a NCP. E claro, ultrassonografia de carcaça feita pela PECUS. E já que a repórter adora buscar significados, vale dizer que o nome Magda é uma homenagem. E ele não poderia expressar melhor o que é esse plantel, que tem em sua base a força e a convicção, com valores éticos e morais. Se fosse usar uma palavra para definir algumas coisas da vida do senhor, vou dar um exemplo. Uma palavra para o senhor que define família. Família é tudo, né? Pecuária. Ah, Evandro, né? Evandro. Pecuária. Pecuária, o senhor já pensa em Evandro. Eu penso no Evandro, porque ele é apaixonado, né? Eu acho que a Magda hoje deve muito a ele. Ele é o cara, ele é um, pra mim, ele é o cara. Aguardem o dia 29 de outubro, pois você, pecuarista, tem horário marcado às 13 horas de Mato Grosso, pelas lentes do Agrocanal. Mais um remate imperdível. Informações, Ricardo Nicolau Leilões e Destaque Assessoria. Até lá! E agora, um intervalo bem rápido, voltamos já já. Memória e cometa, pronto para servir. Aqui, a pecuária é focada em desenvolver muita qualidade no processo do melhoramento genético. Um rebanho em destaque no Mato Grosso, com animais precoces, garantindo a rusticidade e produtividade. Um trabalho moderno, eficiente para animais criados, recriados e selecionados a pasto. Genética de resultados é Melória e cometa. Uma seleção de quase oito décadas, que desde o início primou por usar a ciência e tecnologia como pilares no melhoramento genético. Esse é o berço do Melória e produtivo no Brasil. Essa é a genética aditiva. Pecuária de precisão. Você está assistindo... Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV. Esse é o João Maurício, do Nelore Pedra de Ouro, também participando conosco no Terra Pecuária. Obrigada pela companhia. Um abraço grande. E agora, eu convido você a acompanhar os detalhes do último leilão do ano da Terra Brava Agropecuária. Grandes oportunidades, como sempre, já característica da marca é a alta funcionalidade, a produtividade de seus animais. E agora, ofertas preciosas à disposição. Acompanhe. Um ano de muita superação para a Terra Brava Agropecuária. Essa palavra simboliza todo o trabalho árduo, todos os resultados obtidos em cinco leilões já realizados. E agora, a gente chegando aí próximo do último, última oportunidade de adquirir genética Terra Brava. Neste ano de 2023, impossível não agradecer por esse ano de grandes conquistas, né, Dudu? Ah, com certeza. Somos muito gratos a Deus e a tudo que Ele nos proporciona, nos proporcionou esse ano. Muito gratos a essa equipe maravilhosa que a Terra Brava tem. E agora, em novembro, vai ser o nosso sexto evento, né? Nesse ano, a Terra Brava, nós quebramos vários recordes. Não só em termos de melhoramento genético, mas de crescimento do próprio negócio em si. Então, foi o ano que a Terra Brava mais vendeu indivíduos. Nós vendemos quase mil animais, P.O. ao longo dos leilões, nesse ano. É um ano também que a gente está conseguindo produzir mais embriões, né? A gente, só para os parceiros, esse ano, a gente mandou 5 mil embriões congelados. E tem muito mais a vir por aí. É um ano difícil para a pecuária brasileira, mas onde a genética de qualidade foi reconhecida. E é isso que a gente teve aí, nessas batidas do martelo. Tanto leilão de abril, a gente teve um leilão importantíssimo para vocês na Exposebu. Vocês que já estão aí há 5 anos participando da maior feira de zebunas do mundo. E na Expogenética também, realizaram o primeiro leilão presencial dentro dessa feira. Que vocês estavam aí há mais de 10 anos participando virtualmente. Tantos amigos lotaram o Taterçal Rubico Carvalho. Isso mostra, eu acho, que vocês estão no caminho certo, né? A gente fala muito isso, caminho certo. Mas é que é sentir que estamos indo de encontro com onde vocês querem chegar no projeto de melhoramento genético, né? É, isso aí, Isa. A gente sabe muito bem aonde que a gente está hoje. E a gente sabe muito bem aonde que a gente quer chegar. Graças a Deus, nós fomos muito bem surpreendidos, né? Todos os leilões que nós fizemos, ao longo do ano, a gente pensava em fazer uma média de X e a gente conseguiu superar todas as médias de todos os nossos leilões. Então, a Terra Brava vem passando por transformações. Hoje, o nosso rebanho, ele está se tornando quase todo de doadoras. Quando a gente seleciona o gado aqui, há uma série de pessoas envolvidas. Então, para a gente poder falar que uma vaca é doadora, ela tem que ser uma super vaca. E aí, na hora que eu conto para você que a maioria dessas doadoras, muitas delas, na verdade, são doadoras jovens, né? E muitas vezes a gente está acasalando, identificando os animais muito cedo, através das tecnologias. E muitos desses garrotes são filhos de sêmen que a gente coletou de um bezerro com um ano de idade e aspirou a uma bezerrinha de um ano de idade. E as coisas vão acontecendo por si só, né? Surpresas muito interessantes. A gente estava conversando, relembrando a participação de vocês na Exposebu e teve uma parte para o leilão da Exposebu e a equipe da Bula veio aqui, identificou um bezerro que era para levar para Uberaba. Apenas para mostrar, o bezerro foi contratado, comercializado e comprado pela Alta Genetics. Foi para a pista, o que você estava falando para mim, um bezerro 3P, né? É pasto, pista e prova. É verdade. É muito bom quando a gente trabalha muito, durante muito tempo e a gente vê os frutos. O bezerro que a gente está falando é o Zohar, da Terra Brava, né? A gente levou um filho de um dos touros que a gente tem em Central, que é o 1400 da Terra Brava. Igual você contou, né, Isa? Um bezerro de 8 meses, estava com 500 quilos e ele foi vendido 50% para Alta Genetics, foi altamente valorizado, de avaliação genética extraordinária, né? Top 01 no GenePlus, top 2 no NCP, tudo com genoma, régua de depo impecável. E, assim, surpreendentemente, né, um amigo, um grande amigo nosso, o Zezão, o Renato, né, lá da Perboni, nos ligaram e nos pediram o Zohar para poder disputar a pista. Ele já foi em duas pistas super pesadas em São Paulo, né, foi reservado campeão nas duas exposições e deve fazer mais umas duas, três exposições aí nos próximos meses, né? E a gente retorna com ele para cá, afinal de contas, precisamos dele para usar na reprodução. É mais um resultado que deixa a gente muito satisfeito, né? E eu vou acrescentar mais um P. Aqui a gente tem uma genética provada. Esse é o nome do leilão, leilão touros provados da Terra Brava. E para falar de animal provado, a gente precisa ter consistência genética. Isso a gente tem aqui com muita fartura, como você diz, né, Dudu? A gente pega, por exemplo, a linha do Sultão e do Doutor da Terra Brava, por exemplo, né? O Sultão, junto com o 1070, são os nossos genearcas aqui, né? O Sultão, ele vem da Ágada. A Ágada, talvez, a matriz mais fértil que já tivemos do nosso rebanho. Ela, numa aspiração normal, 300 oóstos viáveis era comum. E o impressionante é a herdabilidade dessa característica, que é a fertilidade. É muito alta. Quantas filhas e netas nós temos da Ágada? Quantos filhos e netos nós temos do Sultão ou do Doutor? A gente lembra que o Doutor, ele é o touro até hoje mais fértil do Brasil. E por que a gente pode afirmar que o Doutor é o touro mais fértil do Brasil? Porque ele foi o mais jovem a emprenhar, através do seu sêmen congelado. E com 12 meses, nós tínhamos diagnósticos de emprenhes de 30 dias. E não eram de 10 nem de 20 vacas, eram quase de 200 vacas. Tanto na ATF, quanto na FI. Um projeto consistente, quando a gente também fala sobre comercialização de sêmen de qualidade a nível de Brasil. Hoje, são cerca de 40 reprodutores em centrais de inseminação, as principais do Brasil, com sufixo terra brava. Uma responsabilidade para vocês, né, Paulo? Mas motivo também de muito orgulho, né? De vocês saberem que estão contribuindo tanto com a pecuária nacional. E o que nos deixa muito orgulhoso é que as últimas contratações nossas, agora do ano passado, desse ano, a grande maioria são filhos de touros da terra brava, né? E a gente vai ter nesse leilão, inclusive, irmão próprio de touro de central, a gente vai ter filhos. Essa genética que vocês utilizam com tanta precisão, com tanto cuidado aqui nos acasalamentos, né? Realmente, Isa, é mais um leilão especialíssimo, que nós estamos preparando com muito critério, com muito capricho, né? E nós teremos a oferta de grandes filhos, de grandes doadoras do nosso plantel, irmãos maternos de touros de central, irmãos próprios de touros de central da terra brava, inclusive, irmãos próprios dos últimos touros que foram contratados agora, o próprio Sheik, nós teremos irmãos próprios também do secreto. Fica aqui o espaço para convidar a todos os amigos, vem aí uma turama especial, né? É isso aí, pessoal, não percam essa grande oportunidade, um leilão repleto de genética de resultado. Então, dia 5 de novembro, a partir das 9 horas da manhã, horário de Brasília, não percam essa grande oportunidade de garantir essa genética de resultados no seu rebanho. Touros provados, avaliados pelos três principais sumários, PMGZ, ANCP e Embrapa GinePlus. Mais informações também com as assessorias que vão estar aparecendo aqui na telinha. Até lá! Reprodutores com uma média de 24 meses de idade, 720 quilos, Deca 1 no PMGZ com índice ABCZ de 21 pontos e IQG top 3% no Embrapa GinePlus. E ainda 58% dos touros, precoces ou superprecoces, Com aproximadamente 14 meses de idade na produção de sêmen. Encerramos por aqui, obrigada pela sua audiência. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, acompanhar toda a nossa agenda, bastidores e ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na nossa programação. Um beijo grande e ótima semana! Terra Pecuária, oferecimento Genética Aditiva, Fazenda Campareno, Terra Brava Agropecuária, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamin, Nelore Cometa, Nelore Magda, Fazenda Reata, Nelore AZ, Agropecuária Santa Nazaré, Fazenda São Lourenço, Genética BR, Vita Sal, V3 Genetics, Metra, Industrial, Cinde Castilho, Cinde Porangava Felipe Cury, Cinde Jota França, Cinde Nelore Pintado AT, Nelore Pintado PO, Hélio Correia de Assunção, Nelore Zeus.